Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos aprender como fazer bolo de cenoura original. Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. O interessante quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio. E você pode começar hoje mesmo. Então vamos aos ingredientes. 3 cenouras picadas, 3 ovos, 1 xícara de óleo de soja, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, pó químico. E agora o modo de preparo. Coloque os ingredientes no liquidificador e acrescente aos poucos a farinha. Leve para assar em uma forma untada. Depois de assado, cubra com a cobertura. Ok, então essa foi a nossa receita de bolo de cenoura original. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso, eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer aprender a preparar bolos como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog, é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento, ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar no botão aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.